Alessandra, conta pra mim qual que é a maquiagem preferida das noivas e o penteado também, porque eu sei que tem aquele penteado, mas eu sei que todas as noivas, no final das contas, elas gostam de usar o cabelo meio soltinho, meio presinho, não tem isso? Tem, tem isso. A questão da maquiagem, todas elas querem uma maquiagem que realce, que ela sente bonito e disfarce aquelas imperfeições e a pele eu acho que tem que ser a mais natural possível, né? A gente tem hoje em dia, eu indico as noivas todas a fazer uma visita ao dermatologista, né? Então geralmente quando elas vêm no dia do casamento a pele já tá muito bonita, então a gente tem que só realçar as olheiras, que elas não dormem, a gente indica pra dormir, mas elas não dormem, é tão difícil. E o olho, né? Elas acham que talvez, muitas noivas gostam de realçar mais os olhos do que a boca, né? E o cabelo, cabelo meio preso meio solto, é o que elas gostam muito, mas o cabelo preso é realmente mais chique. Alessandra, então agora eu estou nas suas mãos, você vai fazer uma maquiagem de mim como se eu fosse casar hoje, tá bom? É, agora eu já tô com a maquiagem pronta, vou fazer cabelo, vou colocar vestido, vou escolher grinalda, vou ficar uma noiva prontíssima hoje, acho que vou até ficar mais animadinha e casar. Tô aqui com a Sônia, já tô vendo que tem um mundo de opções de tiaras, cada uma mais linda do que a outra. Sônia, conta pra mim, a tiara tem que combinar com o vestido? Olha, a tiara tem que estar em harmonia com o vestido, mas ela tem que combinar com o rosto da noiva e com o estilo do cabelo. É como se fosse uma moldura, é pro cabelo, entre o cabelo e o rosto. Então agora a gente vai escolher uma tiara pra mim, Sônia, qual você acha que combina mais com o meu rosto? Ela é uma tiara com banho de ouro banco, com cristais todos encrustados e zircone. Com esse brinco aqui você vai ficar bem linda. Nossa, tá muito lindo. Gente, esse trabalho é muito bom e agora eu tô na melhor parte daqui desse workshop. A hora de experimentar os docinhos, cada um mais lindo que o outro, mas eu não vou poder experimentar todos, então eu vou saber o que é cada um. Eu viro e me conta, vai me falando dos sabores dos docinhos. Eu achei bom, tem agora as frutas numa forma diferente. A frambuesa é maravilhosa, o limão, a banana e depois tem as partes de avelãs. Esse aqui é o cone de avelãs. Ih, você tem que comer. O bolo é muito importante na festa. Todo mundo que vai a uma festa de casamento quer sempre ver cadê o bolo da noiva. Então a decoração é muito importante. É verdade, o bolo, eu acho que o bolo é assim, depois da noiva é tudo. Eu digo que as três partes da noiva é o noivo, o bolo, o vestido. Ninguém escolhe por ela, aceita as opiniões. Porque ele abre e fecha a festa. Ele abre com a beleza e fecha com a gostosura. Hum, quer? Tocou água na boca. Hum, nossa. Eu não sei. Hum. Hum. Gente, olha que lugar lindo que eu encontrei aqui, cheio de rosas vermelhas. E que tá combinando comigo, hein? Olha só essa mesa. Meu Deus, já pensou se eu tivesse que experimentar um de cada? Só com os olhos. Nossa, que lindo. A bebida não pode faltar numa festa, né? Pra comemorar. A champanhe rosé, ela tá na moda? Está muito na moda. É uma tendência mundial. Então, realmente, as noivas estão gostando muito. Geralmente, o que tá saindo é 50% da Brute, que é a tradicional, e 50% na festa de rosé. Bom, tô aqui com o Fabiano, que é o organizador desse evento maravilhoso. Fabiano, esse mercado é bastante movimentado, né? Quantos casamentos por ano são realizados no Brasil hoje em dia? Olha, a gente tem em torno de 8 milhões de casamentos por ano no Brasil, segundo o IBGE. É um mercado, realmente, que só não para de crescer. Eu acho que as noivas, elas sonham com isso, com esse momento, desde jovens, né? Desde 8 anos de idade, quando brincam de boneca. As mulheres sonham com isso. E vêm pra um evento como esse nosso aqui, pra realizar o sonho. Elas conseguem ver aqui cerimonial, decoradores, vestidos de noiva, o traje para o noivo. Tudo que tem pra um casamento, perfeito. E aí, gostou? Eu queria saber, você tem algum vestido, algum tipo clássico, alguma coisa que tá na tendência agora, que as noivas estão querendo usar? Olha, ainda continua bastante, tomara que caia. E a tradição da renda, né? Que não vai nunca. Então, as noivas estão gostando bastante e estão valorizando a renda. A renda já diz tudo em si. E o corte, a modelagem, é um conjunto de várias coisas que faz a noiva. E tem que vestir, né? Porque só quando veste, como você tá agora, que dá pra sentir. Encontrei um casal de noivos aqui nesse workshop, Marcelo e Gustavo. Queria saber de vocês, dá briga pra escolher as coisas ou não? Tem alguém que manda? Não, é super tranquilo. O meu noivo, ele é super participativo. Ao contrário de muitos que a gente vê, ele ajuda, ele gosta de escolher. Ele é super parceiro. Nossa palavra final é sempre dela. Bom, ganhei um buquê aqui pra jogar. Vamos finalizar a minha festa. Já casei hoje, gente. Será que alguém vai casar também? Um, dois, três e... Raro, olha. Mas moda mostra agora como mudar o visual de uma hora pra outra. Você vai ficar sabendo?